Você tá louco? Ela é minha namorada? Não, sou não. É verdade, ela tá solteira. Ela é sim. Eu tô solteira, Coringa. Mas você aceitou meu presente do Fidget Toy? Galera, gente, voltamos aqui no condomínio, porque o It A Coisa apareceu aqui e não era às 3 horas da manhã. O Coringa tá super bravo com o It. Ele palhaço bobo. Porque eles eram amigos, né, Arlequina? Ele machucou você, meu amor? Machucou muito, né? Eu machuquei um pouquinho. Mas eu dei uma surra nele, agora ele deve estar chorando em casa. Ele apanhou feio. Só que uma coisa que eu não entendi é o seguinte, muitos de vocês falaram... Casa não é aquele esgoto. Muitos de vocês falaram que o It A Coisa só aparece às 3 horas da manhã, porque essa é a realidade, essa era pra ser certa. O que esse doido veio fazer? É, só que eu acho que por Arlequina virar minha amiga, e o Coringa não sabe o que ele quer da vida, se quer ser meu amigo ou não quer, pelo menos Arlequina é minha amiga, eu acho que o chamador mandou o It pra vir aqui atrapalhar os planos pro Coringa voltar a ser malvado. Eu sou malvado, mas eu sou um malvado bonzinho. Não, eu não sei, isso eu não garanto, mas agora Arlequina eu sei que tá do bem. É porque eu sou seu quase amigo. Por que quase? Eu te ajudei, olha só, ela tá gostando já de você um pouco, não tá, Arlequina? Ele tá amigando, Arlequina? Não. Viu? Mas você voltou a gostar dele, Arlequina? Sim. Não. Viu? Ela só fala não. Você tem que conquistar ela. Na verdade, o Coringa só quer tentar ser meu amigo pra eu ajudar ele a voltar com a Arlequina, né Coringa? É, mais ou menos. Galera, antes de começar esse vídeo, deixa muito like aí embaixo, se inscreva aqui embaixo no canal, e comente que o próximo vídeo você quer assistir aqui. Coringa, onde que o It passa por aqui às três horas da madrugada? Aquela vez, a gente descobriu que ele foi pro estacionamento. Será que ele tá lá de novo? Então, mas se ele ia estar com a Arlequina aqui quando ela tava sozinha, e o pessoal falou que ele ia aparecer atrás dos vídeos, então vamos ficar bem atentos. Ali tá aberto, ó. E se ele tentar me sequestrar de novo? Então, você fica aberto. Aí eu pego ele de novo, pego aquela cabeça dele, faço assim, ó. Na cabeça dele. Ah, mas eu dou um taco cada na cara dele. Isso. Mostra o seu taco que o Coringa te deu, Arlequina. Eu te dei pra enfeite, né Arlequina? Você tem que usar. Se não usar no It, você pode usar no Caliço. Não, em mim não. Usa nele, Arlequina. Ali, ó, tá aberto. Ali, ó. Ai, gente, vamos com calma. Não, mas pera. Ali era a casa do chamador desconhecido antes. É, não entra ali não. Palhacinho bobo! Não chama ele assim, vamos esperar ele aparecer. Ele dá medo. Pera. Vamos ver se não tem nada aqui, ó. Gente, vê se tá vazio. É a sauna. Deixa eu espiar também. Olha lá, Arlequina. Ai, não canso. É que a Arlequina é pequenininha, gente. Pois é. Vamos ver se tá aberta a porta aqui. Ele tá aí? Não. Será que ele tá aqui dentro? Aí vai pra floresta do condomínio. Ah, entendi. Não, aqui, ó. Aqui vai pra floresta do condomínio. É engraçado, né? Por que vocês apareciam? Vocês queriam me sequestrar também? Fazer alguma coisa? Vocês são loucos. Onde será que ele tá? Não sei. Vamos procurar aqui. Será que ele tá nos outros prédios? Trangado. Mas afinal, o que ele queria com a Arlequina? Não sei. Pra ficar dentro desse vaso? Claro que não, Arlequina. Bora de ser boba. Que isso? Gente, sujou do nada? Uma bolinha. Gente, sujou do nada? Eu pensei que foi ele que jogou. Eu acho que não, gente. Vamos ver ali perto da quadra. Vamos. Iti. Chama ele Coringa, já que é teu amigo, né? É, amigo. Iti. Iti. Vem conhecer meu taco. Vem aqui, seu feioso. Vem conhecer meu taco. Ai, a risada. De novo não. A risada dele não era possível estar acontecendo. O que a gente vai fazer? A risada dele. E se ele voltar? Não, ele já tá aqui. Mas ele deve estar espionando a gente, Coringa. Ele tá em algum lugar aqui, Arlequina. Será que ele não aprendeu ainda? Ele não aprendeu a lição ainda. Aquela surra que eu dei nele? Calma, vamos procurar ele. Calma. Calma. Será que ele não vem aqui por baixo? Ai, meu Deus. Porque aqui tem passagens. E se ele entrar aqui, ó? Não, ele é muito pequeno, mas antes era aberto. Tem, tipo, uma passagem secreta embaixo da piscina. Será que ali liga o esgoto do prédio? Porque ele mora no esgoto, entendeu? Ai, eu te vi voltar. Mas o esgoto tem água. Ele não gosta de água. Ele não gosta de água. Ele tem medo de água. Ele tem medo de água. Eu consegui descobrir umas coisas sobre ele. Quando eu fiz a coisa. Ah, outra risada. Ai, de novo não. Tá vindo de lá. Tá vindo de lá. Então ele não tá aqui. Tá vindo de lá. Eu não tenho medo, mas do Itch eu tô ficando com um pouquinho. Você tá com medo do Itch, Coringa? Tá, você não viu o jeito que ele pegou a Arlequina e me bateu? E ele é muito alto. Eu acho que ele dá, tipo, assim em você. Porque ele é mais alto que eu. Mas você viu a sorra que eu dei nele, né? Realmente, eu adorei. Vai, filha. Chocolate. O Itch gosta de chocolate? Não, eu sei que vocês, vilões, sempre gostaram muito de chocolate. Eu sei que ele não gosta. Eu amo chocolate. Ele é de água. Ele não gosta. Calma. Será que ele subiu na árvore? Não. A risada de novo. Gente, ele tá pra lá. Ele tá pra cá. Mas calma, você tá junto com a gente. O pior que pode ficar junto com a gente é a gente tá correndo, não é, Coringa? É. O pior que pode acontecer é a gente tá correndo de novo. Calma. Calma. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O que ele quer de novo? Segura ele. Segura ele. Segura ele. Ele tá bravo. A Arlequina, vai pegar ele. Eu? É. Você tem um taco. Pera. Ele tá com o feed de stories na mão. Ele roubou. Ah, não. Não, esses não é os meus. Ai, ele também gosta. É pra quem? Pra mim? Pra mim? Pra mim? Ele quer a minha flor, tá? Não, não, não. Vai pra trás. Você vai pra trás. Pra Arlequina? É pra Arlequina. É presente. Ok, ele tá joelhado. Arlequina, vai lá ver o que ele quer. Ele vai no seu taco. Ele tá pedindo desculpa. É desculpa que você tá pedindo? Ele não... Dedo? O que é dedo? Dedo, coração. Dedo, coração. Por isso que ele te beijou. Você tá pedindo de namoro? Você tá louco? Ela é minha namorada? Não, eu sou não. É verdade. Ela tá solteira. Ela é sim. Eu sou solteira, Coringa. Mas você aceitou meu presente do feed de story. É, eu aceitei o presente, mas ele também tem presente. Eu te dei um taco. Ah, é? É. Ele não vai te conquistar com dois feed de toy. Eu te dei uma caixa inteira. Olha que pupilleta gelado. O Itch é do mal, Arlequina. Você tá louca? Eu vou. Vai lá, Arlequina. Leva o taco. Não, não vai. Não vai. Eu tive uma ideia. Deixa que eu vou, então. Não, não, não. Você fica segura. Você tá calma. Fica aqui. Vem cá. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Deixa eu falar. Você vem pra cá também. Vamos fazer o seguinte. Se ele tem medo de água, pra gente se vingar dele, vamos jogar ele na água. Vamos. Ele me sequestrou, gente. Ele merece. Então vamos. A Arlequina vai sentar com uma condição. É. Mas ela vai sozinha, pode ser? Galera, assistam o próximo vídeo. Tchau. A Arlequina vai o próximo vídeo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma